Acabou Não sei de mim O que será? Olha amor Eu tenho tanto pra falar Por favor Quem irá me escutar? Sim, eu sei Que eu não fiz por merecer O amor Que veio de você Se choras por alguém Não se torna chorar O amor que se despreza Não se torna procurar Você Passou por mim Deixou algo de valor Jamais Esquecerei esse teu Calor Você Passou por mim Deixou algo de valor Jamais Esquecerei esse teu Calor Acabou Acabou Infelizmente Infelizmente Foi assim Terminou O que será de mim Se chegou A hora de acabar Não sei de mim O que será Olha amor Eu tenho tanto Pra falar Por favor Queira me escutar Sim, eu sei Sim, eu sei Que eu não fiz Por merecer O amor Que veio de você Pois se chora Se choras por alguém Não se torna chorar O amor Que se despreza Não se torna procurar Você Passou por mim Deixou algo de valor Jamais Esquecerei esse teu Calor Você Passou por mim Deixou algo de valor Jamais Esquecerei esse teu Calor Você Passou por mim Deixou algo de valor Jamais Esquecerei esse teu Calor Você Passou por mim Deixou algo de valor Jamais Esquecerei esse teu Calor E Passou por mim Deixou algo de valor Deixou algo de valor